Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas, é muito bom ter sua companhia e audiência mais um Boas Novas no ar. Hoje nós temos um programa sensacional, recheado de páginas, de livros, de leitura, de cultura, de enriquecimento, você não pode perder. Não vou apresentar o meu convidado agora, ainda vou para a Central de Semeadores, daqui a pouco nós temos aqui talvez um dos grandes mestres da leitura, da literatura cristã brasileira. A gente vai falar um pouco sobre livro, tecnologia, audiobook e claro, alguns de seus livros, de sua autoria e também da Bíblia Bom Dia. Talvez uma das Bíblias mais bonitas que você possa ter ou adquirir. Antes, eu vou para a Central de Semeadores com o pastor Ronaldo. Ronaldo, tudo bem, querido? Tudo legal, André. Como é que está aí na Central de Semeadores, meu amigão? Em clima total, 100% de Natal, não é verdade, André? Verdade. Nascimento do nosso Senhor Jesus, o presente de Deus para esse mundo e a Boas Novas fazendo parte dessa história, compartilhando essa Boas Novas. Que coisa linda, maravilhosa, que bom fazer parte do nosso telespectador, pessoal que já é semeador, aqueles que ainda vão se tornar um semeadores com certeza. Então, vamos continuar em frente com a nossa missão e a gente quer mandar um abraço para a Ana Lúcia, aqui do Rio de Janeiro, que pede oração pela sua família. E uma outra telespectadora, André, que está bem pertinho de nós, aqui nos estúdios da Boas Novas, no Rio de Janeiro. Ela mora aqui em Curicica, olha que coisa boa, né? Jacarepaguá. E ela estava assistindo a Boas Novas ali pelo canal 19, André, só que a gente está nesse processo de digitalização, é a Camila. Eu já expliquei, dei as informações todas para ela. Nós estamos no 5.1 aqui no Rio de Janeiro, mais ali na zona central do Rio, né? Baixada e zona norte do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo. Mas em breve eu tenho certeza que a gente vai voltar a alcançar aqui Jacarepaguá também. E a Camila está orando pela Boas Novas e com certeza semeando. E eu tenho certeza que a Boas Novas vai continuar alcançando esse Brasil, o Rio de Janeiro e todo esse Brasil, que é essa a nossa missão. A gente falou aqui, só para você ter ideia, para cobrir o Rio de Janeiro, nós precisamos de três torres, né? Isso. Porque aqui é muito topografia, muito morro, muito monte, são três. Nós conseguimos digitalizar uma, por enquanto, que foi o que deu mesmo no orçamento, que é o canal 5.1. Então nós estamos com déficit ainda, de fato, aqui em Barreca e Jacarepaguá e na zona oeste, que era muito forte o canal 42, que é o que existia antes. Antes a gente só tinha um analógico, que era o 42, agora a gente vai para o 5.1, mas se você continuar contribuindo e ajudando, nós poderemos adquirir e expandir esse sinal digital em um belo canal, o canal 5.1. Pastor Ronaldo, um grande abraço, tá bom? Ok, André. Um abraço para você. E olha, deixa eu apresentar também para você um projeto que eu já tenho falado muito aqui no Boas Novas no Ar, que é o Missão Arpa. Nós fizemos um projeto focado para as crianças. Já fizemos o Três Palavrinhas para ensinar músicas infantis, que a gente cantava na igreja quando era criança. O Cross, que ensina versículos bíblicos-chave através de boas músicas. E agora nós queremos um grande desafio, ensinar os hinos do cantor cristão e da harpa cristã para as crianças. Tem, às vezes, termos rebuscados, complicados, mas a gente vai ensinar isso, e não apenas isso, vai ensinar a origem, por que foi escrito cada um desses hinos da harpa. Veja só. Encontramos! Meu Deus, ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então, aí vamos nós. Meu Deus, já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. entregar apenas o que nos foi dado, o amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Então, e eu senti o Senhor que os mais vovôs novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Eu senti, Vini. Eu senti, Vini. Eu senti, Vini. Eu senti, Vini. Eu senti. Eu senti, Vini. Eu senti, Vini. Podemos fazer de novo? Please! Pastor Israel Belo, sobre Natal, mas também sobre literatura cristã. Eu volto já já. A CIDADE NO BRASIL Falando um pouco sobre a graça. Ele trabalha muito no WhatsApp, diariamente mandando mensagens, mas também talvez seja um dos grandes mestres, escritores, autores da literatura cristã brasileira. Eu estou falando do escritor, autor e pastor Israel Belo. Pastor, obrigado. O pessoal está com ciúme porque eu digo que o senhor todo dia manda mensagem de texto para mim no WhatsApp, mas eu faço parte desse seleto grupo aí nessa lista. Você me adicionou, né? É só me adicionar. Que é um projeto muito interessante da última vez que o senhor veio aqui, que eu fiquei sabendo e adicionei naquele tempo, é aberto para todos que queiram lhe acompanhar? Exatamente. Só explica para o pessoal de casa, porque acho que tem muita gente que gostaria de receber essas mensagens. Basta você me adicionar, eu vou dizer o número e me mandar uma mensagem. Porque tem muita gente que não sabe. No WhatsApp, né? É, no WhatsApp, é. Está aparecendo o número aí, é o 21-9-8604-420. Exatamente isso. É isso aí, gente. Pega, está escrito aí na tela. Mas a pessoa tem que pegar, me adicionar no seu... Próprio celular para poder contar a nossa transmissão. E me mandar uma mensagem com o nome. Ok. Meu nome é fulano de tal. De tal, do Rio de Janeiro. Mande o nome, a cidade e o estado, que aí tem informação. Meu nome é André, do Rio de Janeiro, RJ. Basta o nome, porque pelo código eu classifico. Já vai classificar. Como eu tenho 42 listas, então aí eu vou... São 6.500 pessoas. Todo dia? Tem um assessor, o senhor gosta todo dia? Eu mesmo, eu mesmo, é. É, se bem que 42 é rapidinho. O WhatsApp você clica e já fica com o seu. Só que o WhatsApp não deixa de mandar mais do que 20 de cada vez. Eu mando 20, tem que esperar meia hora, mandar mais 20. Como eu tenho também no exterior, eu mando em horários diferentes. Perfeito. O fuso a mais, o fuso a menos. Gente, é mensagem, às vezes tem áudio, às vezes tem vídeo. Às vezes tem texto. Assim, é muito enriquecedor. Eu acho que você tinha que adicionar para iniciar. Antes, vamos falar um pouco sobre literatura. Eu tenho alguns questionamentos. Quantos livros o senhor lê por mês? Olha, eu no passado li muito, né? Quatro, cinco. Você teve um recorde por mês? Um recorde? Cinco livros é muita coisa por mês. Cinco por mês, né? Hoje, com muitas atividades, aí eu já não consigo mais, né? E eu aderi completamente ao livro digital. Isso me facilita muito, porque... Biblioteca no tablet? Isso, como eu escrevo na igreja, eu estudo na igreja, estudo em casa, estudo onde eu estou, numa viagem. Então, eu aderi completamente ao livro digital, que para mim facilita e eu gosto que eu posso marcar. Eu sou do tempo do linotipo. Meu Deus, eu não sei o que é isso. Pois é, linotipo, miniógrafo, álcool. É verdade, é verdade. Mas eu me adaptei facilmente ao mundo digital. Para mim, é uma mudança apenas do suporte, é livro. Seja ele o último, o mais interessante que... Mas não tem... Porque tem muita gente que tem aquela coisa, é que a página tem um cheiro. Linotipo, você falou, tem que botar álcool, tem um cheiro. O tablet não tem cheiro. Não, não tem cheiro. É limpo. É inodor, incolor. Eu lia jornal, todo dia tomando café, em papel. Eu me disse, você tomar café, comer o pão, o queijinho, no meu caso, com a... O senhor é mineiro? Não, eu sou... Todo capixaba é o mineiro disfarçado. O queijinho, eu falei, será que tem ali no final? E aí, é muito mais limpo, você abre o jornal, cai em cima do pão. Se você ler o jornal, uma assinatura eletrônica é muito melhor. Então, não importa o suporte, o que importa é que a gente leia. E uma pessoa, né, vale pelo que diz, diz pelo que pensa e pensa pelo que lê. Muita gente acha que o livro acabou. Não, o livro nunca vai acabar. O suporte tecnológico, o formato pode mudar, mas o livro é o livro. Mas vou falar, claro que eu acho digital e tudo, mas para acabar com o livro físico, de fato, para mim não vai ser que nem foi com a música, é totalmente diferente. Vai ser televisão e o rádio. Agora, o livro, não importa o seu formato, infelizmente, sempre vai ser da elite que vai ler. Mas que você quer ser elite, então leia. Você indicaria para um pastor, vamos falar desse tipo de liderança, uma liderança eclesiástica. A leitura de quantos livros por mês? Claro, dentro das possibilidades dele, mas... Ou tem uma lista mandatória, olha, todo pastor é obrigatório ler pelo menos essa literatura. Olha, eu tenho uma prática, que é a seguinte, todo mês eu indico um livro para os membros da minha igreja lerem. O senhor manda isso na lista de WhatsApp de vez em quando? Às vezes, é. Eu indico lá. Com isso, me obriga a eu também ler pelo menos um. Agora, como eu escrevo os meus sermões, é a minha prática. Eu acho que um bom sermão demanda 12 a 15 horas de estudo. Como eu escrevo os meus sermões, eu pesquiso muito. Claro, a minha igreja tem uma característica muito peculiar. Lá eu prego sobre questões homossexuais, genômica. Eu prego sobre história, eu prego sobre cristologia, sobre questões soteriológicas. Ela aceita esse tipo de pregação que demanda muito estudo. Então, vou liberar um agora em fevereiro, que é sobre a questão da predestinação e o livre-arbítrio. Eu sei que Pentecostal gosta muito disso. Pentecostal gosta muito disso. Batista gosta muito disso. Mas eu acho que eu resolvi o problema. Conseguiu fazer uma convergência? Resolvi o problema. Nem calvinismo, nem arminianismo. Tem que esperar. Quando sair o livro, eu volto aqui. Vamos lá, vai ter que ser desse jeito. Então, vai virar uma mensagem também? Uma pregação isso? Não, eu já preguei. Está no YouTube. Opa, vamos procurar então lá. Meu Deus, eu quero ver essa resolução toda. Resolvido o problema de modo cabal. Mas existe talvez aí um top 5 de livros que todo pastor... Claro, fora a Bíblia. Sem dúvida alguma. Mas isso, olha, todo cristão, principalmente líder, pastor, tem que ter esses livros. Tem os livros, vamos chamar assim, mais técnicos. Esses não vou falar sobre eles. Mas eu acho que um cristão e um líder precisam ler. Deixa eu pegar uma papai e caneta aqui. Os Irmãos Karamazov e Dostoyevsky. É um romance. É um romance notável. Gente, eu estava esperando uma obra literária de comentário bíblico. Dostoyevsky, o romance. É essencial, é um romance. Porque o pastor, ele lida com o ser humano. Quem é o ser humano? Quem mais entendeu de ser humano no mundo? Qual o nome do livro mesmo? Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoyevsky. Isso é algo que tem que ser lido. Penso que nessa linha do 5, vou pensando aqui o 5. Gente, eu não esperava o romance. Eu vou falar a verdade, porque estou impactado. É o Retorno do Filho Pródigo. Ok. É um livro realmente majestoso do Henry Nowen. Há dificuldade de edição no Brasil, por questões contratuais, ele já faleceu. É um livro que pega uma parábola na parábola do Filho Pródigo e descreve de novo a alma humana e, por conseguinte, o que é o cristianismo. O terceiro, para a gente finalizar, talvez, aí, no terceiro, pode ser. O senhor deve ter uns 20 aí, né? O terceiro, então, seria Maravilhosa Graça, de Filipe Ansei. É um livro realmente... E o quarto seria Resistência e Submissão, de Dietrich Bonhoeffer, que são cartas que ele escreveu na prisão, onde ele morreu 45 dias antes de Hitler cair. Ele foi preso pelo Hitler e lá escreveu cartas, são magistrais, Resistência e Submissão, publicada no Brasil para a leitura sinodal. O senhor tem alguma resistência quanto ao audiobook? Um vício muito meu, eu nunca fui, talvez, uma pessoa muito de lê, mas carro, trânsito, vida, bota ali, no aplicativo, bota no carro, ouve, ouve no headphone, você... Não sendo para mim, está ótimo, porque eu sou surdo, então, eu só escuto de um ouvido. Então, o audiobook, para mim, não funciona, certo? Mas é sensacional. Eu tenho um amigo em nossa igreja, que ele já leu o Novo Testamento várias vezes, ele lê quatro, cinco vezes no ano. Ouve, ele trabalha a uma hora e meia de distância, ele conectou tudo, uma gravação muito boa do Cornélio Augusto, que é a melhor que existe, colocou MP3, uma hora e meia de viagem, ida, hora, ele pega os evangelhos todos, ele já ouviu o evangelho todo, ele já decorou já, tantas vezes que ele ouviu, então, é notável, é realmente notável, para quem tem essa percepção, né? Do áudio, do som, eu sou das palavras, letras. Isso talvez possa perder, diluir um pouco a didática, a compreensão do vocabulário de ver e eu... Não, sabe por quê, André? Porque cada pessoa é diferente também. Então, alguns, por exemplo, alguns músicas não dizem nada, mas a letra diz, né? Tem pessoas que ouvem um coro bonito, mas se não lê a letra, não dizem nada. Então, cada um de nós tem uma maneira de tratar Pedro de um jeito, Paulo de outro, Tiago de outro jeito e tudo... Israel de um jeito, André de outro também. É, claro. Gente, vamos para um rápido intervalo na volta, vou falar sobre... Eu trouxe aqui alguns livros aqui, nós temos aqui o Natal, o presente, que é a história do Natal contada. Aí, falou assim, André, a gente tem que contar essa história, não pode deixar os outros tomarem posse dela, não, se apropriarem de uma história que é nossa e que, embora a gente saiba muito bem, os detalhes para a gente são um pouco errados, porque as imagens que nós temos de Natal são um pouco complicadas, depois... É verdade. A gente tem aquela coisa da estrela apontando para a estrebraria, os três esmagos dando presente para o menino Jesus que tinha acabado de nascer. Ao lado dos pastores. Esquece, nada aconteceu nesse mesmo tempo, uma coisa aconteceu fora do tempo. Só para a gente finalizar esse bloco, quantos anos, mais ou menos, dizem que Jesus tinha quando chegaram os reis magos para presentear? Entre oito meses e um ano e dois meses. Só para você entender, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco eu volto. Eu estou aqui na mão com algumas publicações novas do Pastor Israel Belo. Deixa eu já mostrar isso aqui, eu já trouxe aqui uma vez, mas eu citei ela, a Bíblia Sagrada Bom Dia. Gente, além de ser sensacional, o material é algo extraordinário. E claro, toda a questão da aplicabilidade, das inserções que vieram aqui ao texto, dos comentários, é algo... Isso aqui é um trabalho de uma vida inteira, né, Pastor Israel? E fora isso aqui, eu tenho duas novidades, olha. Um devocional Bom Dia Amigo 2018, com uma mensagem para cada dia do ano, aqui para você. Depois a gente vai falar onde também, nas livrarias, onde você pode achar. E esse aqui, como hoje foi comemorado, estamos comemorando o Natal, aqui é a história de uma ótica diferente ou da ótica bíblica. Qual foi a intenção de Natal, o presente, de recontar ou, na verdade, reafirmar a história natalina, Pastor Israel? Eu parto então do princípio, André, é o seguinte. Se nós não contarmos a história de Jesus Cristo, ninguém vai contar. E eu procuro mostrar que estão errados os céticos que negam a veracidade, a verossimilhança da narrativa bíblica. Não há nenhuma contradição. Está vendo, Mateus, não sei o quê, Lucas, não tem contradição. Ah, esse censo, segundo os historiadores, foi no século, no ano 7 d.C., Lucas diz, o primeiro. Não diz aquele censo do ano 7 d.C. Então, eu procuro mostrar que a narrativa bíblica é digna de crédito, não é uma invenção de alguém. Eu até brinco o seguinte, se eu escrevesse uma história de um rei, ele nasceria numa manjedoura? Não faz sentido. Falasse no reino real. É, Buckingham, não no meio do nada, que até hoje nem sabe onde é que foi. Então, é uma história real. E eu procuro conectar isso. E as evidências, para percebermos os detalhes, estão todos presentes na narrativa bíblica. Quais são alguns pensamentos errados que nós temos sobre o livro? Nós temos, você já mencionou na abertura anterior. A questão da temporalidade, né, dos eventos. Esse meu livro tem vários presépios. Eu, minha esposa, tenho uma coleção de centenas de presépios. Quando eu vou a Israel, eu trago presépios para ela. Minha mãe também tem coleção. E aí eu fotografei esses presépios que estão aí também. Então, os presépios tiveram a função boa, didática, de ensinar sobre o Natal, mas trouxeram esse erro de colocar todo mundo debaixo da mesma cabaninha, da mesma palhazinha. Então, esse é um erro. Mostrar a cronologia, né? Então, você tem a anunciação da gravidez, você tem a viagem para Belém, você tem o nascimento em Belém. Onde? Numa estrebaria? Não. Não havia estrebaria em Belém. A palavra no grego é kataluma ou katalima. Você está acabando com o meu Natal, pastor. Que é a mesma palavra que está em Lucas, quando Jesus vai preparar a Páscoa. Onde vamos preparar a Páscoa? Ele diz, me prepare uma kataluma, uma katalima. É a mesma palavra que não havia lugar para ele na katalima. Isto é, o quarto de hóspede estava cheio. Ou estava cheio, ou era pequeno para o nascimento de um bebê, que tinha toda uma equipe que fazia aquele nascimento. Quando o corpo saía, o bebê de dentro do corpo da mãe, ajoelhado, e uma parteira ajoelhada na sua frente, como se fosse um tobogãzinho, recolhia a criança, levava então para uma, vamos chamar de bacia, com água e sal. E a criança, então, tudo. Era tudo muito organizadinho. A gente pensa que antigamente era tudo atrasado. A gente que tem um conceito que o presente é mais bonito, mais moderno, são as nossas concepções. Então, esse é o local onde ele nasceu. Então, Jesus nasceu numa casa, no andar térreo, as casas tinham geralmente dois andares. Embaixo ficava a cozinha, um quarto, e no fundo ficava um lugar onde tinha uma manjedoura, ou de madeira, ou de pedra, em que os animais domésticos, que eram basicamente animais de corte ou de leite, como a cabra, a ovelha, vinham se alimentar. Nessa manjedoura, por não haver lugar lá em cima, na catálima, no quarto de hóspede, esse lugar foi preparado, não tinha panos na manjedoura? Foi preparado para Jesus, então, nascer e ser ali colocado. No dia de hoje, vai lá para o sofá, dorme no sofá, que não tem lugar no quarto, não tem quarto, vai dormir no sofá. Porque, como possivelmente a cidade estivesse muito cheia, tinha outros parentes naquela mesma casa. Então, como você falou, improvisa, dorme ali, dá um jeito. Só que era um bebê, então, improvisar era um lugarzinho legal para ele. Onde as pessoas conseguem ter acesso a esse livro e na Bíblia Sagrada do Bom Dia? Se nas livrarias, o Bom Dia, não, infelizmente não, não é um livro de livrarias, é só mesmo na nossa igreja ou no nosso site, no meu site, que se chama prazerdapalavra.com.br. Tá bom. E idem para o livro sobre o Natal, Natal ou Presente, a ideia de que Jesus é o presente, e a ideia de que você pode também presentear alguém com a mais linda história da humanidade, que é a história do nascimento de Jesus Cristo. E a Bíblia, você encontra no site da Sociedade Bíblica do Brasil, ou me mande uma mensagem por WhatsApp, que eu lhe dou todos os caminhos, links, vínculos, elos, para você navegar e comprar. Bota o número do WhatsApp de novo aí na tela, tá aí o site, né, prazerdapalavra.com.br, para você adquirir e conhecer outras coisas que talvez não tenham uma ampla distribuição, como alguns outros livros de autoria do pastor Israel Belo. E esse é o número do WhatsApp. Gente, adicione, claro que você deve ter muita pergunta aí sobre Natal e tudo, adiciona, tente mandar por lá, ou vai na igreja. E aí tem mensagem, claro, adquira, já que quer tirar dúvida, adquira aqui. Eu tô cheio aqui, por exemplo, a estrela, se foi que guiou os ex-magos, será que ficou todo esse tempo uma estrela pra onde Jesus ia? E onde foi o local onde encontrou? Existem perguntas inúmeras. Inúmeras. Quer descobrir a resposta? Tá aqui. Tá aqui todos os livros, tá bom? Tinha fortemente a ideia de que era um certo astro, um certo fenômeno celeste, que dá a data do nascimento de Jesus Cristo, o ano 5 antes de Cristo. Eita. E ainda tem isso, Jesus nasceu no ano 5 antes de Cristo. Como é que pode? Pela nossa... O senhor Zé, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Uma grande bênção, Deus te abençoe. Feliz Natal. Obrigado. Feliz Natal. Feliz Natal pra você que está nos assistindo. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. E até o próximo Boas Novas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.